Eu vou contar uma história de um coitado e brigador Que se criou na Bahia, foi valente e brigador Lá viveu 16 anos, morrendo muito e brigando Ninguém nunca me pegou Lá viveu 16 anos, morrendo muito e brigando Ninguém nunca me pegou Esse boi foi batizado por nome de KKC Era um boi do chifre grande, todo o velho marroeiro Que nunca foi arriado, se criou lá no cerrado Fazendo medo da bagueira Que nunca foi arriado, se criou lá no cerrado Fazendo medo da bagueira Bora, Roberto Zafoninha, puxa o f...